Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verem o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim As nações andarão Na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspes e seus muros Além do Rio Azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim As nações Andarão A sua luz E as portas Jamais Se fecharão A cidade É de ouro puro De jaspe E seu muro Além Do Rio Azul Amém Amém